Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo e agora eu vou dar uma dica para vocês de gravação utilizando o Adobe Audition e o Auto Tune juntos. Sabe quando você quer colocar aquele efeito de voz bem fina em alguma parte da música para enfeitar a música, ou seja lá o que for, e você às vezes não alcança a nota porque a nota é muito aguda, a voz é muito fina e às vezes você tem uma voz como a mim, uma voz grave, ou realmente uma voz desafinada mesmo, que é o meu caso também, mas tudo bem. E você quer utilizar esse recurso vocal, esse falsete, mas você não consegue alcançar a nota totalmente. O Auto Tune pode te ajudar com isso. Isso vale também para outros tipos de notas graves também, mas a nota aguda fica interessante. Então é sobre ela que eu vou falar nessa videoaula. Então está aberto aqui o meu Adobe Audition 1.5, eu já puxei o instrumental para ele, que é da música Come Back Home do grupo What 21, e eu vou fazer uma voz aqui aguda, aleatoriamente, e aí depois a gente vai corrigir ela e vamos ver a diferença que vai ficar. Provavelmente eu vou desafinar, mas tudo bem, esquecemos isso. Vamos lá. Foi assim. Vamos trocar aqui os cabos que é para vocês ouvirem, tá? Porque vocês ouviram só eu cantando, viveu dificuldade para fazer uma nota fina, porque realmente não é minha praia aí, minha voz é grave. E vamos ver como é que ficou aqui. Come Back Home Come Back Home Come Back Home Ok. Então, eu sei que aqui é a parte bem fina. Come Back Home A nota foi feita com muita dificuldade. Então, para a gente colocar o efeito do Auto Tune para ficar afinado, nós vamos em Effects. Depois vamos em VTS, que eu já coloquei o Auto Tune para trabalhar junto com o Adobe Audition, então ele já aparece na opção VTS. Clico, aí vai abrir o Auto Tune, e aqui em Key seria a nota musical referente, né, a edição que eu vou querer fazer. Então, eu, geralmente, as notas mais finas que eu percebi, eu não sei nada de teoria musical, são B, Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzão. Eu acho que nesse caso aqui é o Bzão. Vamos escolher, deixar esses parâmetros aqui, Minor, Na Escala, Soprano, mesmo se a sua voz for uma voz mais grave, como a minha, que seria o Low Voice aqui, ou Tenor, você vai escolher Soprano. E deixar aqui 0, 0, 0, aqui em 13, que é o que eu, né, recomendo. Aí você vai em Preview para você ouvir como é que ficaria. Viu? Afinadíssimo. E aperta em OK. Quando você coloca isso, o efeito já foi. Isso. Aí para você dar uma enfeitadinha, né, deixa eu só tirar essa parte aqui. Vou selecionar ela e vou clicar na opção Silence para ela ficar, não aparecer, porque foi quando eu apertei o teclado aqui e deu um barulhinho. vou colocar um Echo. Escolher essa parte aqui e vou em Effects, Delay Effects e Echo. Aqui eu vou escolher a opção Canon. Vou dar um preview para ver como é que fica. Isso. E esse efeito eu quero. E basicamente é isso. se você quiser aumentar um pouquinho, achar que está muito baixa, você pode vir, selecionar a parte que você quer aumentar, vir em Amplitude, Amplified, Fade e vai regulando aqui. Se você quer colocar mais um, toda vez que for mais, não vai ter sinal nenhum, tá, gente? Quando é menos, tem sinal de menos. Quando é mais, tem sinal nenhum. Colocar mais um em 35 e vamos ouvir junto com o instrumental. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Ver como é que ficou. Viu? Opa, nóis, hein? Eu não sou fraco, não. Mas é isso aí, gente. Então, é só uma ideia para vocês que quiserem utilizar aí na gravação de vocês. Quer fazer um falsete? Não está cançando a nota? Utiliza o auditório. Mas é isso aí. É, beijão para vocês. Esse vídeo foi especialmente para os meus amigos que não conseguem cantar igualmente a mim. Que tentam cantar, mas não conseguem. Ou você que já sabe cantar, esse vídeo para você não é necessário. Você já sabe tudo, né? Você faz tudo naturalmente. Negócio que é para nós mesmo, que não está complicado mesmo cantar. E a gente é obrigado a utilizar esses recursos da tecnologia. É isso aí. Foi. Um abraço. Thiago Leonardo. Beijo. Se inscreve no meu canal. Bye.